E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho querido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É uma mistura de Silvano Salles com a Ana Paz